Nós temos uma criança do nosso município que está precisando neste momento de doação de sangue. Então nós aqui da Secretaria de Saúde nos mobilizamos, estamos pedindo a colaboração de quem tem interesse de forma voluntária a estar indo com a gente, nós vamos estar disponibilizando um transporte para estar fazendo a doação de sangue em Cuiabá para que essa criança e outras que tanto precisam sejam atendidas. Bom, o senhor entrou em contato com o pessoal responsável por essa coleta e também pelo Hemocentro aqui do Estado de Mato Grosso e foi informado que ali precisa de qualquer tipo de sangue. Sim, nesse momento o local de transfusão de sangue está precisando de bolsa, de todas as qualidades de sangue. Então eles pediram ajuda de quem puder estar procurando a Santa Casa para fazer a doação. Bom, secretário, e as pessoas que têm interesse, como que funcionam para estar fazendo essa doação aqui no município de Alto Grosso? Podem estar vindo aqui na Secretaria de Saúde para conversar comigo, das 13h às 17h. E existem alguns critérios. Os critérios são ter acima de 50kg, não ter feito tatuagem no último um ano anterior a essa doação, não ter doença hepática, não fazer uso de bebida alcoólica nas últimas 48 horas antes da doação de sangue e estar bem alimentada no dia da doação. É importante que essa é uma ação do município para tentar contribuir com essa criança que está lá em Cuiabá. Pedimos ajuda de quem tiver esse interesse em estar ajudando a salvar essa vida e outras tantas que estão precisando nesse momento para que possa estar vindo aqui de forma voluntária para contribuir. Pedimos, 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 pedimos Obrigado.